Abertura Esse videogame, testando a sorte Por que eu digo isso? Porque esse é mais um console que eu comprei No estado, tá? Do meu Querido amigo Leandro Dinali, de BH Ele me vendeu esse videogame, já estava com ele Há quatro anos, ele comprou Sem funcionar, dizendo ele que nem liga E aí veio a pandemia Ele ficou de mandar pra consertar Não viu, e tá desse jeito Dizendo ele não liga Então eu não testei ainda, tá do jeito que chegou Pra mim aqui, pra gente fuçar Beleza? E ele é muito Especial pra mim, galera, não só porque Se trata de um famiclone brasileiro Fabricado pela NTD Eletrônica Em outubro de 92 Esse videogame foi lançado, mas Porque ele tem um grande Diferencial, que é o game gene Embutido, se tu não sabe o que é o game gene Vou te mostrar, é esse dispositivo Esse meu aqui é o do NES, 72 Pinas, tu conecta isso no Nintendinho, coloca a fita aqui E aí você vai conseguir Inserir códigos Passwords, vamos dizer assim Que vão te dar vidas infinitas Seleção de fase Sensibilidade, dependendo do jogo, tá? E tem uma história Muito legal Desse console Porque além dele ter sido Fabricado no Brasil, galera Que é uma coisa que pra mim É muito especial Eu tenho um carinho muito grande Pelos famiclones, mas Especialmente pelos nacionais Ele teve a instalação do game gene Autorizada, vamos dizer assim Licenciada Por uma curiosidade que eu aprendi no livro Dos clones da Warp Zone Que mais uma vez eu tô citando aqui O taiwanês Shangpeng, galera Ele era sócio Da NTD Eletrônica Que era fabricante Do Genicom Mas também era sócio Da Realtec Que era uma das parceiras Da Codemaster Que foi a empresa Que desenvolveu O game gene, tá? Então Ele conseguiu Homologar Oficializar Certificar que o game gene Pra vir instalado No Genicom Ou seja É um dispositivo Licenciado Instalado no clone Parte dessa cagada Né, galera Que era A história dos famiclones No Brasil E isso é realmente Espetacular Inclusive O próprio livro Dos clones da Warp Zone Traz essa curiosidade Entrevista do Shangpeng Na Ação Games De número 26 Tô deixando o link Direto do Dataset Pra quem quiser conhecer Um pouquinho a história É muito legal E já falando de revista Olha que legal Pra gente contextualizar O tempo aqui Revista Super Game Edição 19 de Fevereiro De 93 Lembrando que O Genicom Foi lançado Em Outubro de 92 Então Essa revista aqui Foi 3, 4 meses Após o lançamento Primeira folha A gente tem aqui Uma bela propaganda Da época Né, galera? Super Videogame Genicom Tá? Game gene Embutido no console Com uma clássica antena Porque ele transmitia Via rádio frequência Pra TV, tá? Que chamava atenção Pros dois controles Com fones de ouvir O livro de códigos Do game gene Que vinha Com esse Console, né? E aqui Como eu disse Pra vocês agora, tá? Auto game gene Olha só Autorizado Por Realtech Corporation Conforme licença Da Codemaster Um produto NTDE E aqui A bela marca Da Genicom A história sendo contada Ao vivo E a cores Aqui pelo Barbedinho Pra vocês Beleza? E esse Flamiclone, galera Ele foi o décimo Lançado no Brasil Ele ficou ali Entre o Turbo Game E o HandVision Tá? Então Um Flamiclone Que foi lançado Inclusive quando já havia No mercado Representante da geração Seguinte Super Nintendo Mega Drive Enfim O detalhe também É que a gente Não deve confundir A NTD Eletrônica Com a NTDEC Né? Ó Essa aqui Você já viu Esse logo Em alguns jogos Em algumas fitas Eu pensava Que era a mesma coisa Até ler o livro Da Warpzone Tá? Não NTDEC É outra coisa Uma empresa taiwanesa E a NTD Eletrônica É uma empresa brasileira Que não tem nada a ver Beleza? Uma outra curiosidade Sobre a Camérica Né? Que era A Codemaster Camérica Que eram as produtoras E distribuidoras Do Game Gen E do Genicom É que ela também Distribuiu essas fitas Aqui no Brasil Essas fitas da 4 Dourada E tal Tá escrito aqui Made in Taiwan Não sei se tá escrito Em algum lugar Tá escrito só Camérica aqui Tá aqui Codemaster Camérica Camérica Tinha esse nome Porque era o nome Da distribuidora No Canadá E no Reino Unido Tá? Mas a fabricante Era a Codemaster Por isso que a gente Vê com frequência Essas fitas douradas No Brasil Tá? Porque elas eram Importadas Pela NTD Eletrônica De maneira licenciada E distribuídas Legalmente no Brasil Beleza? Então Vamos pro Genicom Aqui Nós não temos O logo dele dourado Aqui Tá apagado Em algum momento Na limpeza Se apagou Mas eu vou trazer Uma solução No final do vídeo Fiquem até o final Que vocês vão ver Ele tá em bom estado Só tá bem sujo Infelizmente Falta uma tampinha Aqui desse slot Tá? E tem sujeira Mas nada mais É um videogame bonito Que eu nunca vi Na época Galera Vocês viram o Genicom Na época? Tiveram? Eu não cheguei nem a ver Tá? Eu só lembro dele Em loja A ver que eu digo jogar Eu só lembro dele Em loja Em programa de TV Revista Mas realmente Não cheguei a jogar nele Tá aí NTD eletrônica A voltagem De 9 volts A tensão Com uma 850 mAh Sistema Pau M Sugerindo que Tá pronto Pro mercado nacional E uma informação Importante Polaridade da fonte Com 9 volts O centro Negativo Tá? Por que eu digo isso? Porque Pode ter sido esse O motivo Pelo qual Não passou no teste Já que o nosso amigo Leandro Diz que ele nem liga Tá? Ele veio com um controle Enquanto o set original Vinha dois O controle é bom Nunca tinha pego num É bem ergonômico É grande A gente que é adulto Hoje cresceu Fica mais confortável Eu acho que eu vou curtir Jogar nesse controle Não tem os botões invertidos Amém? Tem o controle de volume Com plug no controle Isso é muito legal Inclusive A NTD eletrônica Destacava isso Que você podia jogar Em silêncio Sem incomodar a casa Lembrando que Normalmente a TV Ficava na sala Na maioria dos lares Que tinham televisão Então não era muito Confortável Pra outras pessoas Ouvirem videogame Né galera? Então parece besteira Mas não é O cabine RCA Simples que vem E vem com essa fonte Tá? Não tem nenhuma Identificação Tá Rasgado aqui O papel É Então Acho que não tem muito O que mostrar Né galera? Mas daqui do set Eu já vou avançar Aqui Pros testes Tá? Como Eu vou Eu não vou testar Eu vou abrir Esse videogame logo De cara Tá? E eu vou mostrando Pra vocês Os próximos passos Antes de tudo Eu vou fazer um teste Nessa fonte Vou ver se a polaridade Está correta E eu vou compartilhando Isso com vocês Aproveito E agradeço Ao Neto Do canal Ao Mundo de Neto E ao Luiz Professor Luiz Do canal Assistência Retro Porque eu assisti Vídeos deles Né? Mexendo em Genicom Antes de pegar esse É muito legal Pra quem Não conhece tanto Quanto eu Que sou muito mais Um aventureiro Você ter referências Na internet Pegar informação Quanto mais Melhor Ajudar bastante Beleza? Então Começar a abertura Desse videogame E vou registrando As próximas etapas Com vocês E aí galera Acabei de abrir É... Ele tem Essas conexões do LED Né? Tá aí tudo bem Comum Como outros videogames Detalhe Ele tem duas Dois LEDs Aqui um verde Um vermelho O verde É o circuito Standby Esse videogame Ele na tomada Mesmo sem estar ligado Ele é passando E a luzinha verde Standby Tá? É... O botão aqui Tudo bem Aqui a gente tem CPU e PPU Ou PPU e CPU Não sei Tá... Genérica A inscrição Memórias Esse aqui É o CI Genicon Traço V1 Aqui que é O coração Do Game Gen Tá galera Detalhe É... Os primeiros modelos Do Game Gen Tá... Esse aqui meu Nunca abriu Não sei que modelo Que é Ele tem Esse mesmo CI aqui Tá... Depois Ele é Chip bolha Tá... Os outros Game Gen São chip bolha Mas todos os Genicon São chipados Tá... É... Só sujeira Né galera Claro que ainda tem Que ver a placa Por baixo Tem aqui o cristal 2145 Cristal Pau M Placa Não tem nada Aqui galera Visualmente É... Sinal de De retrabalho Nada disso É... Tem um jumper Aqui É... Acho que é original Um jumper Que passa É... Deve ser porque Entra uma seta aqui Esse Conector Ele é original Que eu já vi Esses vídeos Que eu citei Dos colegas Aí Inclusive É comum Apresentar problema Talvez Alguma coisa De não ligar Seja aqui Tá... Mal contato Descontinuidade Nos cabos Enfim Slot Bom estado Que o modulozinho RF E também tem as saídas RCA Então Nada que desabone Por enquanto Beleza? Vou continuar na desmontagem E registrando o restante Com vocês Eu comecei Já a desmontagem Aqui né Tirei aqui Os conectores A questão de não ligar Pequenas coisas Chave power Ver como é que tá o estado Continuidade dos cabos Como eu falei agora Continuidade no soquete Eu não sei se esse Se esse console Ele tem um 7805 Deixa eu ver ali Tá vendo ali? 805 Mais... Mais fácil de mexer Mais intuitivo Muito mais fácil Beleza? Só que assim Achei um negócio aqui Que pode indicar Um problema Tá? Tá bem aqui Ó Opa Aqui ó Q1 Transistor aqui né Faltando tá? Por que? Não sei Não tem cara de ser Original Essa ausência Tá? Tem algumas placas Que faltam componentes Mas aqui Visualmente É... Obviamente havia Algum componente aqui E aí que tá Não tem esquema Não tem bosta Nenhuma na internet Como é que eu vou saber O que é? Tá? Como é que eu vou saber Que transito aqui é? Eu posso tentar Deduzir pelos outros Que tem Aqui tem um Q2 Ó Q4 Então assim A medida que a gente vai Mexendo na placa A gente vai descobrindo Essas coisas Não é um bom sinal Tá faltando um componente Tá? E muito provavelmente Isso aqui está Errado Mas Não tem como ter 100% de certeza Galera Com uma empresa De Flamiclone Eu já vi cada coisa E vocês também já devem ter visto Então eu vou Pesquisar Com a galera aí Que tem né Alguém que possa ver Pra mim Beleza? E eu já volto aí Olha só galera Essa aí é a posição Do Q1 Eu já vi a retirada Aqui de restos mortais Dele Aí pega como referência O Q2 É um 2SC1815 Jogando nesse site Que eu esqueci o nome Mas tá aí na legenda Dá pra ver os equivalentes Tá? E por sorte Eu tinha exatamente O 2SC1815 Vão estar lá Vamos ver se dá bom Aí eu tô fazendo um teste Parece idiota É testar os LEDs Galera Como Eu faço essa bateriazinha aí Pra facilitar Com dois terminais É só achar o polo certo Positivo O LED é um diodo Tem polaridade Olha só Testando aí o LED Do Game Gen Acendeu A luz é amarela Aí o LED Do Standby Que é verde E o Power Que é o vermelho Aí ó Funcionou um E agora o verde Funcionando também Agora a gente pode testar Sabendo que o LED Não tá problemático Galera Já ia esquecendo De fazer o teste Já ia desmontar Da placa Vamos testar Agora que a gente Já viu que a placa Tá em condição de teste Não vou testar Com a fonte Que veio Apesar de A fonte Tá Com a polaridade Correta Tá marcando 12 volts É o suficiente Na verdade Na verdade É mais do que o suficiente Porque a tensão Nominada Desse videogame É 9 Mas o 12 Vai funcionar Só vai esquentar Aqui um pouquinho Beleza Mas não será um problema Então eu pluguei aqui A minha fonte De confiança Tá E Aqui ó Realmente Já era pra ele Só de estar na tomada Já era pra estar ligado Esse LED Standby verde Tá Mas não Uma sim de vermelho É um Na verdade Por isso que eu não ia nem testar Tá Porque a gente não tem Esse transistor aqui Né galera Com certeza Isso aqui tá ligado Aí na alimentação Enfim Tá do lado aqui Né De um dos Dos LEDs Então Eu sabia que não Funcionaria mesmo Beleza Então Vou continuar na desmontagem Sacar a placa daqui Sacar a placa daqui E vamos tentar achar Um equivalente Para esse transistor Eu acho que o primeiro passo É esse Né Eu pretendo trocar capacitor Para os que estiverem ruins Eu vou aferir com capa cheque Mas Mesmo que Estejam ruins Quase certo Que não é capacitor Pelo menos Esse videogame Visto que a gente tem Um transistor faltante Beleza Então já volto Galera Galera O seguinte Olha só Eu fiz a remoção Daquele resto Do Q1 Troquei o transistor Que vocês viram Não ligou Continua do mesmo jeito Aí Eu fui Para uma parte Que eu já deveria ter ido Que é aquele Diagnóstico básico Né Da alimentação Você vai ver aqui no jack Se você está com a tensão chegando Você vai dar uma verificada Nessas trilhas aqui Até o regulador de tensão O regulador de tensão Que é o 7805 Como eu já mostrei para vocês Ele está bem aqui Esses três polos aqui Tá E eu acabei pulando as etapas É normal Você tem que verificar Primeiro Essa parte aqui Que eu falei Tá E eu já fui logo no transistor E Por que Por que que eu fui direto Mesmo sabendo que estava errado Porque eu nunca peguei Galera Um 7805 Defeituoso Na minha vida Tá É comum Você ver vídeo da galera Aí da internet Os técnicos aí Mostrarem ele com defeito Mas eu nunca peguei Mas eu acho que A primeira vez agora Dá uma olhadinha Aqui O 7805 Tá bem aqui A gente tem aqui O O centro Aqui é para ter os 5 volts E aqui A tensão da fonte Que vai ser 12 Eu vou Encostar aqui A gente vai ver Aqui é para ter a tensão Da fonte A fonte está ligada A 12 Tá vendo Tudo certo Agora Nesse outro pino aqui Vamos dizer que seria o emissor dele Eu deveria ter 5 Tá galera 5 E está morto 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 Tá Deveria ter 5 aqui Também Ter 5 aqui No cabo flat Que vai para a placa Não tem Tá Então eu vou ter que trocar Esse 7805 Beleza Uma outra coisa que eu não falei para vocês Há pouco É a chave Eu testei A chave liga-desliga Está funcionando normalmente Beleza Então Vou trocar o 7805 Que para mim é ótimo Por que 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 eu não troquei ele antes Como eu falei para vocês Porque cara Eu nunca tinha pego Um defeituoso E é bom que esse aqui Esteja defeituoso Porque É um reparo simples Muito melhor do que ficar Caçando outros problemas Beleza Já dei uma limpadinha Aqui na placa Lembra Estava só fluxo Passei aqui uma acetona Já dei uma boa melhorada No aspecto Beleza Então agora Ferro de solda Já aquecido Vou fazer a troca Do 7805 Tá E eu já mostro aí Já o retorno Com ele trocado Para vocês Galera Tirei aqui O 7805 Que estava Essa Semão disse aqui E Coloquei ali O novo Beleza E aí é o seguinte Ligado aqui na tomada Ele tem que acender O LED verde Aqui Tá Ainda está Assusto Que eu não limpei Nada Tá Então vamos lá ver Vou ligar aqui Liguei Olha aí LED verde Vou tirar da tomada Vou ligar Tá vendo Aí vamos ligar aqui a chave Vai acender o vermelho Embaixo Ó Tá fraquinho Porque tá com flash Tá de dia Desliguei a chave Liguei o verde Liguei a chave Liguei o vermelho Desliguei Ligue o verde Standby Tiro da tomada Apago o verde Beleza Então Bom Transistor também Aquele que eu troquei Meio Na sorte Não tem esquema Não tem jeito Eu peguei o mesmo Do Q2 Que eu acho que tá aqui Ó Provavelmente é o mesmo Tá Enfim Vamos testar esse videogame Tá Eu vou fechar Não preciso fechar não Vou testar ele aqui Assim mesmo com vocês Vou só fazer a conexão Dos cabos Já fiz a ferição Dos capacitores Tá Esses dois aqui Tão bons Porque como eu tirei Aqui o 78 Era o 5 Ia ficar mais fácil De eu trocar logo Mas Tão bons Não vou trocar Beleza Agora esses aqui Eu vou aferir também Com o capacitor Que são dois só Três Três capacitores Bem poucos capacitores Nessa placa Vou fazer a conexão Com a TV aqui E já volto Galera Conectei uma fita aqui Tá dando esse padrão Escroto aqui ó Liguei no RCA É Micro Machines Vou deixar ligado aqui Um pouco Já Vou tentar de novo Conectar o cartucho Mais vezes Vou ver se não vai esquentar Nada aqui Tá E eu já volto aí Vamos observar o comportamento Por enquanto Por enquanto Tá desse jeito Mas já é um avanço Beleza E eu já volto aí Galera Tô voltando aqui Depois de Alguns dias aí Batendo a cabeça Com esse GN-Con E eu vou mostrar pra vocês A situação atual Em que ele se encontra Beleza É o seguinte Eu não consegui resolver De cara Aquele problema Da imagem Com aqueles glitz Que vocês viram aí Tá Então eu Troquei alguns transistores Fiz alguns testes Não cheguei Numa conclusão Troquei tanto Transistor Que eu resolvi Botar um Soquete Só pro transistor E não conseguia Resolver o problema Beleza Não conseguia Resolver o problema Vale lembrar Que essa placa Ela veio Sem o Q1 Tá Veio removido E veio Sem um capacitor Cerâmico Então é uma placa Vamos dizer assim Sucateada E a gente tem Um agravante aqui Que é a falta De dados técnicos A falta De esquema Então é difícil Realmente Pra mim Principalmente Que como eu digo Sempre eu sou Um tanto leigo Chegar numa solução Facilmente Eu contei com a ajuda Do meu amigo Jean Machado De Belém Mais uma vez Como sempre Que fez toda a diferença O Jean queria ainda Que eu continuasse Investigando a placa Ele queria chegar Numa solução Do transistor Me explicou O que são Transistores PNP NPM Muitas vezes Estão ligados Em série E aí Um inverte A polaridade Do outro Enfim Não necessariamente Um circuito de vídeo Tem um transistor só Então Seria perfeitamente Possível Eu encontrar Esse transistor aqui Tá Só que aí Que tá É o que eu digo Sempre Você tem que saber O seu tamanho Eu sou um Padawão Um aventureiro Eu me ponho Sempre no lugar De vocês Que tem uma coleção Como eu Que muitas vezes Se vê Desafiado A consertar Algum problema De um item Da sua coleção Então Eu busco Ser prático Breve E até porque Eu trabalho Também não tenho Tempo todo Pra ficar aqui Então o que é Que eu fiz Eu fiz Um mod AV Separado Bypassei O circuito AV Vocês já viram Esse mod AV no canal Do Barbadinho Fiz no vídeo Da Navijão 2 Tô deixando aí Esqueci o site Agora que é Eu acho que é Do Nes Dev Esse mod Tá aí Tá aí o link Tá aí o print Nada mais é do que Você levanta o pino 21 da PPU Que é esse aqui Que eu fiz Então você tira ele Da placa É o pino Responsável pela saída De vídeo composto Aí você Leva ele Numa associação De dois resistores Eu usei um De 110 E o outro De 330 Um capacitor De 220 E um transistor Isso aqui É um BC557 Tá? Que é o que tá no esquema Ou 554 Não lembro Mas tá aí no esquema E aí você leva Isso até a saída De vídeo Tá? É... Liga 5 volts E terra É exatamente o esquema Que tá aí E aí Claro Pra você não interferir No circuito de vídeo Você tem que desabilitar ele Então eu cortei Essa trilha Bem aqui Que era aonde Chegava o sinal Do vídeo aqui Então eu isolei Esse jack As cores estão invertidas Porque eu tava suspeitando De problema de cor Tá? Por isso tá invertido aqui Mas o vídeo é esse aqui Tá? Tá no branco Aí eu liguei o sinal De vídeo direto aqui Beleza? E eu vou mostrar O funcionamento Pra vocês É... Agora Só que O funcionamento Ainda não está 100% Tá? Ainda não está 100% Vocês viram Eu já troquei Um... Um 7805 Já fiz essa mudança O videogame não ligava Né? Então ele levou lenha Pra torrar um 7805 Foi com certeza Alguma coisa Invertida de polaridade Que enfiaram aqui De fonte Com centro positivo Alguma bosta assim Beleza? E aí que tá Tá? É... Qual é o funcionamento Ainda errado Que eu tenho Nesse videogame Eu vou botar Aqui no tripé A câmera Peraí rapidinho Tá pronto Agora eu abri um pouco A lente aqui Dá pra mostrar pra vocês Bacana É... Galera Esse videogame aqui Ele é um pouco peculiar Porque ele tem o game gene Ele tem o game gene Que é esse CI Aqui Tá? Esse CI aqui É o game gene E como é que o game gene Funciona? Fui pesquisar no Nesdev.org Uma bíblia Né? Do Nes e de outras plataformas Aí Que é o mesmo mantenedor É... Basicamente ele intercepta Alguns sinais Da CPU E do cartucho E aí ele interfere Nesses sinais Reescrevendo Algumas linhas Enfim Pra que possa ser inserido Os códigos Então O funcionamento É... O comportamento Na leitura Do slot Ou dos componentes Dessa placa É um pouco diferente Tá? Do comportamento Que um Famiclone normal tem Tá? Só título de curiosidade Eu fiz um Mapeamento aqui Do slot Tá? Tem algumas linhas Que eu não tenho Chegando no slot Que usualmente Deveriam chegar Por que que eu sei isso? Porque eu vi Eu li o esquema Tá? Do Phantom Que é muito parecido Porque um Famiclone Vai ter tudo igual O que é PPU É PPU CPU Sinais Pino E vai ser igual De Famiclone Pro original Tá? Então por exemplo Aqui você tem como Um exemplo aqui O pino 17 Do slot Ele Desculpa O pino 18 É a linha de endereço 15 É o A15 Que vai Pro Pino 19 Da CPU E aqui nessa placa Não vai Nem ligando o Game Gen Percebe que tem uma diferença Tá? E isso com certeza Interfere Na leitura de valores Que você vai ter nessa placa Tá? E aí a gente vai conferir isso na prática Ah tá E eu sei que essa linha Que essa leitura É condizente Com o que tá no esquema Porque eu tenho um Phantom System De sucato Que eu já mostrei pra vocês ainda agora Não sei se eu mostrei Mas eu uso aqui Pra testar Os CIS Que ele tá com placa Totalmente Soqueteada Então eu testei PPU CPU Memória Tá tudo funcionando Tá? E aí Então Essa linha que eu falei A 15 Ela bate Do CPU Com o pino Do slot Então aqui não bate Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Uma coisa Um exemplo aqui Tá ligado Não vou ligar agora Aqui na fonte Aqui atrás Pô Os meus vídeos ficam longos Mas não tem como Não falar uma resenha Assim Tem o que falar Vou botar o Mario 3 original Tá? É Esse botão É o botão que liga e desliga o Game Gen Nessa posição de estar desligado Eu vou ligar Tá? É Liguei aqui Vocês veem essa tela azul aí Tá? Vocês veem essa tela azul Denotando que tem um mau funcionamento Tá? É Eu vou tirar a fita E vou ligar sem cartucho Dá uma tela branca Um azul claro pra branco Tá? Mais uma vez Vou inserir a fita aqui Tá? Deixa eu Patir nessa porcaria aqui Eu vou ligar Mesma tela azul Agora eu vou ligar o Game Gen Tá? Eu vou ligar o Game Gen Esse botão aqui Pra direita Estou ativando o Game Gen Liguei Vocês viram que funcionou Tá? Ele chama a tela de abertura do Game Gen Já vou mostrar pra vocês Como funciona o Game Gen também É Pra você inserir o código E eu baixei aí da internet Código de vidas infinitas No Mario Bros 3 Vamos lá É Eu vou acelerar essa parte aí Então esse código eu achei na internet Não tenho livro de código dele Mas na internet tem tudo E agora eu vou dar O Play Macaco Como dizia a TV Cruz Você vê que entra no jogo Com o Game Gen Interferindo no circuito Ou seja Uma vez Que eu ativo o Game Gen Eu tenho funcionamento normal E aqui a gente já testa também O controle Que eu já vou me antecipar com vocês Tá funcionando 100% Tá? É... Claro Tá um pouquinho Tá um pouquinho duro Algumas teclas Alguma coisa Eventualmente Eu tenho que fazer Algum esforço Tá? Mas é só uma limpeza Que eu vou registrar com vocês E o controle é bem legal Olha só Vamos testar o Game Gen Já também Você vê Botei vidas infinitas Nós temos 4 vidas aqui Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos ver Era pra estar infinito Mas vai voltar pra 4? Ó Continuou 4 Tá? Vou morrer de novo Ó Observe aqui 4 Tá? Morri Vai voltar pra 4? Continua 4 Beleza? Então Game Gen Funciona Normalmente Então seja E aí eu vou mais uma vez Desligar o Game Gen Vou ligar de novo Nada Beleza? É Então Não sei Tá? Eu talvez tenha um problema Nesse chip Alguma coisa no circuito Uh Interessante Ó Deixa eu testar outra fita original Um Grêmio e os dois aqui Essas fitas estão todas limpas Tá galera? Ó Liguei ela Sem o Game Gen E deu a mesma tela azul Agora eu vou ligar com o Game Gen Abre a tela inicial do Game Gen Beleza? É Vamos lá Essa fita aqui Que é uma fita Da NTD Eletrônica Na verdade é da Camérica Mas é licenciada Tá? É uma fita pirata Tá? Micro Machines Ela funcionou com o Game Gen desligado Ó Buga a tela na abertura Aí entra no jogo Ó Entra no jogo Normalmente com o Game Gen desligado Tá? Então E tá bugando o som Ó Ó O som bugado Ó Consigo jogar Tá? Inclusive esse jogo é bem legal Tá? Micro Machines é um jogo legal Você vê Eu tô jogando normalmente Tá? Com o Game Gen ativado Já leu de primeira Deu um glitch na tela ali Tá? Então Mas às vezes não dá o glitch Eu já vi aqui ó Deixa eu Botar de novo aqui Ó Agora deu tela azul Ó que doidice Ó Tela azul Agora entrou Com a tela de abertura Da Codemasters Ó Entendeu? Com o Game Gen desativado Beleza? É Então Fica aí pra somar Né? Um pouquinho pra vocês Dessa experiência Que eu descobri aqui Tá? É Eu vou Eu não ia fazer o recap dessa placa Porque eu tenho Eu testei os capacitores E eles estão bons Estão no verde Mas eu vou fazer Porque eu tenho um mau funcionamento Tá? Pode ser capacitor Aqui não custa nada São 5 capacitores Então essa placa sim Eu vou trocar Como uma tentativa Um recurso que eu tenho Pra tentar resolver esse problema É Outra coisa que eu vou trocar Que eu não comentei antes Com vocês É o reset Tá? O reset é um push button Tá aqui ó Ó Aqui Tá? Ó Tô apertando Ó Ele bugou agora Ele tá meio bugado Entendeu? Eu tenho que apertar bem forte ele Pra ele resetar Tá? Ele não tá bacana Ó Tô apertando Ó Ele não reseta Ó Só se apertar forte E ele dá uns bug Então eu tô achando Um push button igualzinho ele Tá? Do mesmo tamanho Impressionante Vou fazer a troca então Dos capacitores Vou fazer a troca Dos push button Aí eu vou Organizar um lugar Pra ficar aqui A minha plaquinha do mod AV Na carcaça Tá? É... E vou Alocar tudinho Dentro do console Não vou fechar o console ainda Vou mostrar pra vocês Como ficou com os capacitores trocados Como ficou com o botãozinho novo Aonde que eu vou colocar Essa plaquinha Dentro Vou fazer a manutenção do controle Com vocês aí Vocês vão acompanhando o processo E Vamos ver como vai ficar Beleza? Mas é isso É... Sou consciente das minhas habilidades É um caso legal Pra gente aprender Vocês viram aqui o funcionamento Ele funciona Mas tá com essa ressalva Tá tudo limpo Tá galera Antes que perguntar Foi ressaldado o slot também Não é só o da fria Ressaldei o cabo flat Tem... 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 Tem continuidade É... Limpeza do slot Então não é um problema aqui Beleza? O problema aqui É alguma coisa mesmo Eletrônica Ao mesmo modo Se você tiver algum Conteúdo a adicionar Alguma informação bacana Que eu não tenha Fica à vontade Mas foi muito legal Mostrar aqui pra vocês O funcionamento Né? Disso ao vivo O problema que eu tenho Ativando o game game Funciona 100% Se eu não ativar Não funciona bem Falou? Então Deixa eu cuidar Instalar os capacitores Instalar o push button Montar essa placa Torcer pra que melhore Esse funcionamento Com o game game desativado Se não Vamos usá-lo Simplesmente ativando O game game Com um código qualquer Sei lá Ou até que eu ache Uma solução definitiva Valeu? Já volto Olha aí galera Eu fiz a troca Dos capacitores Tá? É... Troquei o Push button também Agora tá só do 3 Agora deixa eu mostrar Pra vocês o negócio Aqui antes de Fechar É... Tá desligado O game game Tá aqui o Mario Que a gente tá estrando agora Ó Tá funcionando Meio bugado Tá vendo? Deixa eu dar um reset aqui Pra vocês verem Ó Agora até volume tinha Reset de novo Tela preta Mais um reset Reset Ó que doidice Reset Olha esse padrão de cor doida Tá? Pelo menos o reset ficou Dudo triste Agora né Beleza? Bom Enfim É... Agora eu vou montar Vocês estão vendo aqui Recap É... Vou registrar onde é que eu vou deixar a plaquinha aqui Beleza? Então o recap não resolveu Tá o problema lá Mas Tá feito o recap Falou? Então já que eu volto aí Ah outra coisa Fonte Tá? A pessoa pode falar Ah fonte Testei com outra fonte Tá? Uma fonte de minha confiança Não é É... Soquete Eu não troquei os soquetes Tá? Mas eu limpei tudo E eles não tem marca de oxidação Não que eles não possam estar meio ruins Pode Por isso que a galera troca Tá? Só que o fichester de continuidade nas trilhas aqui Aparentemente Não é problema de contato nos soquetes Tá? Mas pode ser também Eu não troco Por quê? Porque eu arrebento trilha normalmente quando eu faço isso Então eu só troco se eu realmente observo um problema de contato Coisa que nos testes que eu fiz não acusou aqui Nos três componentes soquetados Valeu? Já volto Aí galera Eu fui pra limpeza E aí eu usei essa espuma mágica Tem que ter cuidado pra usar isso aí Tá? Eu testo antes Que às vezes mancha Pode apagar alguma serigrafia E eu já sabia que nesse caso não iria ter problema Então espirra Deixa agir um minutinho Pega uma escovão ali Fica bem legal Não é toda limpeza que eu faço Molhada não Tá galera? Com sabão e água Seria o ideal Algumas dependendo da minha disponibilidade Da minha paciência Eu uso essa espuma mágica Ou outras coisas também Olha só O resultado fica bem legal Aí a gente tem o módulo RF Eu dei um talentozinho Só raspei O objetivo aqui não é ficar bonito Tá? O objetivo aqui desse módulo É ele ficar protegido Pra parar a corrosão E aí fizemos o mesmo procedimento Pros controles Olha só Taca a espuma ali né A gente faz uma camada Bem generosa ali de espuma Pela instrução do fabricante Tem que deixar agir um minutinho Só amolece bastante a sujeira É impressionante Tá galera? E aí depois é só limpar Aí olha só Assim que eu abri o controle Uma paca bem robusta Bem legal Controle de volume ali né O jack Do fone de ouvido A gente vai fazer esses testes Todinhos Tá num estado bem bacana Olha a outra face ali ó Bem legal Pouco sujo Controle com uma construção bem bacana E aí por isso galera A gente consegue concluir Que foi um controle pouco usado Quando você abre você vê Olha só que legal Ali né Escrito no terra da placa O modelo do videogame Brasileiro Genicom Salve NTD eletrônica Tem um transistor Um C1815 Eu acho que é Que é pro circuito de áudio Tá? Mas não sei Acho que sim E aí ó As borrachas Muito pouco sujas Pouco dano né Isso tudo galera São indícios Como eu falei há pouco Que sim Foi pouco usado esse controle Tá? Olha só As borrachas dos botões também Você só vê uma sujeirinha ali Um pelo De gato De rato Sei lá Que merda que é essa Mas pouco desgaste Sujeira também Essa crosta aí É pouco tá galera Eu já vi coisas bem piores Do que isso Em direcional Controle pega muito Sujeira É nojento Os botões aí ó Estão sujos Claro que estão sujos Tem 30 anos esse videogame Mas com certeza Foi pouco usado E aí o protocolo É aquele que vocês já viram né Pega ali a borracha condutiva Passa num papel Pra sair Olha como sai pouca sujeira E os contatos É a borracha azul Que só serve pra isso Que nunca apagou uma caneta E olha só galera Depois de passar a flanela lá Depois da espuma fazer efeito Olha como ficou muito limpinho Realmente com efeito muito legal Ainda nem passei silicone em algum Tá Eu vou manter assim por enquanto Até mostrar pra vocês Daqui a pouquinho no vídeo A solução pra aquela logo De Nikon Que foi apagada em algum momento E aqui eu já tô mostrando A placa montada Né O interior todo limpo Placa com recabe feito Dá pra ver aí né Tudo limpinho Olha só Mostrando onde eu acomodei O modo a ver ó Fitinha dupla face Embaixo ali galera Ficou bem discreto Ficou bacana Ninguém vai mexer com ele Vai ficar quietinho ali E olha aí Ali é a tampa do RF Tão vendo Porque ele é tinta e pincel mesmo Só pra proteger ó Pra não voltar ferrugem Beleza Tô filmando antes de fechar Pra não dizer Ei babedinho Mudou a placa Não sei o que Tá aí ó Então agora Vou fechar A gente vai fazer Finalmente O teste Aí eu vou botar aí Os serviços que eu fiz ó Sempre ponho a minha etiquetinha ali Uma mensagenzinha Quem sabe né Um dia eu reencontro esse aparelho Daqui a uns anos E me lembre né Olha só Vou colar ele em algum cantinho ali Tenho feito isso Acho legal Beleza Dentro também Tudo limpinho Bacana daquele jeito Então agora Vamos montar E fazer o teste Derradeiro Bom galera Voltei aqui Com o circo montado E tudo limpinho Olha só Vamos agora fazer Antes do teste final Resolver esse problema Do logo Game Genie Tá Se você não sabe Do que eu tô falando Deixa eu redar aqui Pro canto Esse videogame E botar aqui ó A foto de um Game Genie Pra vocês entenderem Tá vendo ali Que ele tem um logo serigrafado Game Genie Vamos deixar Igual Com custo baixo Eu vou mostrar pra vocês Como eu fiz Tá Então Tá limpinho Observem o LED verde De stand-by Porque ele está ligado Na tomada Tá Ele tá desligado O videogame É estranho isso né Pra gente Que só vai ter Esse LED stand-by E o videogame Mais novo né Ó Tirei da tomada aqui Ele apaga Tá Então é Liguei aqui O plug Ele acende Mas ele tá desligado Beleza É Bom Aqui você tem vários jeitos De resolver Esse problema da serigrafia Tá galera O modo que eu vou fazer aqui É um modo Que segue os princípios Desse canal Que é de ser Acessível Fácil de fazer Barato Não significa Que é o melhor modo Mas é o jeito Que sim Eu faço Pro meus consoles Tá E eu recomendo Que vocês façam assim Porque fica bem baratinho Ó Tu vai numa gráfica Isso aqui é um papel adesivo Isso aqui é um A3 Que é duas folhas A4 Tá Papel adesivo A3 Ou se tu tem um impressor Em casa A laser Tem que ser a laser Jato de tinta Vai sair rápido A laser é bem melhor Então você tem que ter um conhecimento básico De imagem Eu vetorizei a logo Genicom Medi o tamanho certinho Do console Tá Botei aqui Inclusive isso aqui vai estar disponível No blog do Barbedinho Tá Pra você baixar de graça Tá lá Acessa lá Barbedinho.blogspot.com E faz o download Dessa logo aqui Tá Então eu Fiz quatro tons diferentes aqui De tipo uma escala de dourado Porque a depender Do tom Da qualidade Do tom Da marca da impressora Vai dar a diferença ou não E o tom aqui Ele é no olho Tá Então tu vai Comparar Né Com uma foto Da internet E vai ver Qual que tu acha Mais parecido No meu caso Eu tenho essa revista Aqui é meio no olho É um dourado Meio envelhecido Tá Você vê lá Que é a logo Genicom Não é uma logo douradona É um ouro Meio velho Tá Então eu Baseado nisso aqui Por isso que eu recortei Esse primeiro aqui Tá vendo Então Agora tu pode usar Esse aqui também Esse aqui não Deu bem diferença Esse amarelo aqui Então Aqui eu recortei duas Tá vendo É muito simples Galera Papelzinho adesivo Isso custa Merreca Isso vai custar Cinco reais Para imprimir Uma folha dessa Então você tem Dois tons aqui Eu recortei Na tesoura mesmo Direitinho No tamanho certo E eu vou escolher Esse que é mais escuro É meio parecido Mas esse aqui É um pouquinho Mais escuro Tá E aí Como eu já Tinha passado Um silicone Aqui Deixa eu botar a câmera No tripé aqui Para ficar melhor Para mostrar para vocês Deixa eu aproveitar Dar um zoom Também aqui Eu acho que aqui Vai ficar legal Para mostrar Acho que ficou bem No meio aqui Beleza Então é o seguinte Vamos fazer a colagem Agora Mas antes Como eu já tinha passado Silicone aqui Galera Tem que tirar Esse excesso de óleo O silicone Ele é como se fosse Um óleo Dá uma melecada Isso vai Atrapalhar O grude Então Eu pego aqui Um álcool isopropílico Passo aqui Tá Para tirar um pouquinho O álcool isopropílico É um bom Tipo Desengraxante Sabe Ele limpa bem Esse é o ponto Certo Tá vendo Tá bem sequinho Beleza E agora É no olho aqui Não te preocupa Que ficou assim Uma mancha de diferença De ressecamento Depois com o O silicone A gente vai passar E vai ficar tudo igual Tá Então Temos aqui A nossa logomarca Tá Que eu fiz Eu vou Destacar ela aqui Agora Tá Destacar ela por essa ponta Aqui Tem que ser bem Caprichoso Tá Aqui é a hora Que a gente lembra Daquela aula De educação artística No colégio Lembra É a hora De tu mostrar Tuas habilidades Tem gente Que não era muito Habilidosa Realmente Mas É legal Esse tipo De habilidade É sempre bacana Faz parte Então Eu destaco Só uma pontinha Do adesivo Tá vendo Aqui Porque assim A gente consegue Manusear ele Aqui Então Aqui eu vou Fazer A centralização Dele Como eu destaquei Só uma pontinha Dele Ele não está Colado ainda Então Aqui eu tenho que Posicionar ele De uma maneira Que ele não Que ele fique Alinhado Tá E aqui Galera Eu poderia até Medir com uma Rega Alguma coisa Mas aqui eu estou fazendo No olho E na minha visão Galera Aqui é mais ou menos Aqui Então já posicionei Aqui o adesivo Deixa eu ver Aqui É Eu acho que é isso mesmo Eu acho que eu posicionei Certinho Tá Vamos ver Aí você vai puxando aqui E já vai aqui fazendo Uma pressão De leve Não precisa nada Muito Forte O adesivo Já aderiu Beleza Tá vendo Só um Como eu falei Um reparo Simples Tá Aqui eu gastei Cinco reais Mas eu ainda fiz Uma folha A3 Né Que tem Muito mais Espaço Para eu usar Né Então agora eu pego aqui Passo aqui Agora onde eu tirei Aqui Né O O O silicone Né Pode passar em cima Do adesivo Tá A impressão A laser Essa é a vantagem Ela é muito mais resistente Muito mais forte Tá Ela tolera É Esse tipo de coisa Então olha só Como ficou legal Tá Galera Lembrando Eu to de dia Aqui Tá To cheio de luz To com flecha da câmera Beleza E olha só Como você Praticamente Não observa Que isso aqui É um adesivo Tá É perfeito Não Não é Olha só Vou dar um zoom Lá Vocês conseguem ver Que é um decalque Sem vergonha Olha o tamanho do zoom Aí Tá Mas Volto a dizer A gente Tá falando De um custo Benefício Barato Uma técnica Que seja Acessível Pra muitos De vocês Então No meu modo De ver Essa técnica Me satisfaz Tá Ela é suficiente Beleza Feito isso Agora Eu vou Finalmente Fazer o teste Tá Final Eu acho que não ficou faltando Mais nada Pra mostrar pra vocês É Deixa eu dar uma reorganizada Na bancada Voltar o zoom Pra 06 Pra lente 06 Pra gente poder Mostrar aí Mais detalhes Aqui Beleza Já volto Então é isso Voltei Pra gente fazer o teste Final Inclusive Eu vou testar O controle E a saída De fone de ouvido Olha como ficou tudo bonito Aqui né galera Então Como a gente já sabe Que O videogame Tá com esse problema Hora ele lê Hora não lê Vamos fazer um teste Aqui com o Mario Sem O Game Gen Às vezes ele lê Engraçado Sem o Game Gen Ele leu Mas ele buga Tá Ele buga Não sei se ele vai bugar Logo aqui Deixa eu jogar um pouquinho Aqui pra ver Às vezes ele demora Pra bugar Às vezes ele buga logo Ó Bora ver Bora ver Se ele vai bugar Não bugou É Que bom Mas o objetivo Não é mostrar É Ele Não bugando Porque ele tá funcionando mal Poderia dizer que tá bom Mas não está Tá Ele Um mais cedo ou mais tarde Vai bugar Deixa eu dar um reset aqui Ó Ó Só Como tá crocante Aí O reset funcionando bacana Foi trocado E vamos ligar agora Ele com o Game Gen Que é pra isso Afinal de contas Que esse videogame foi feito Abriu a tela aí Arrumei um outro código Agora a gente vai direto Pro mundo 8 Do Mario Vou acelerar aí Vou inserir o código Código inserido Se embora Pro mundo 8 Beleza Vamos lá Ó Deu certo hein E antes da gente começar a jogar Eu vou fazer um teste com vocês aqui Muito interessante Eu peguei uma caixinha de som Que aqui eu uso de seguidor de sinal Tá Eu vou ligar a caixa de som aqui Beleza E eu vou botar TV no mudo Tá Ó TV no mudo E nós vamos ligar a caixa de som agora Tá Saída P2 Como se fosse fone de ouvido É a mesma saída de fone de ouvido Tá Ó Liguei na caixa de som aqui Tá É porque esse plug Tá meio vagabundo Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui Dela Pra ficar melhor o som Olha só Bem legal o som né Tá vendo aí Como se tivesse no fone de ouvido Tá vendo Eu vou até ter que abaixar o volume Porque tá bem alto Tá É legal funcionando aqui Controle de volume Beleza Tá meio ruim de jogar aqui galera Não liguem muito pra minha jogatina não Beleza Deixa eu aumentar o volume de novo aqui Também não posso aumentar muito Porque minha esposa tá no home office Então é isso galera Com isso Eu vou me despedir de vocês Tá É Obrigado por ter ficado até aqui Espero que vocês tenham curtido aí Essa Avaliação aí que eu fiz Nessa análise que eu fiz É Esse reparo Essa tentativa de reparo aí Que eu fiz Que eu acho que foi bem sucedida Tá É Aqui não é o meu contato no Jack não Tá galera Esse plug aqui tá meio vagabundo Tá Então ele É O problema é no plug Tá Então Infelizmente eu não consegui consertar Do jeito que eu queria tudo Tá Ficou faltando aí Fazer ele funcionar Com a fita normal Mas Tá funcionando do jeito que ele deveria Com o Genicom Né Com o Game Genia na verdade Que era o meu objetivo Pra mim foi atingido Tá E se tu tens alguma coisa a somar pra mim nesse vídeo aí Alguma informação Que eu não tenha Passa pra mim Tá Quem sabe A gente não consegue consertar Esse segundo modo dele também Beleza Então é isso Muito obrigado por ter ficado até aqui De verdade Desculpa aí o tempo longo E Aguarde o próximo vídeo do Barbedinho Valeu Passa o som de novo Essa porcaria desse plug Ah O Eject funciona Deixa eu dar aquela última filmada aqui Pra vocês Beleza Videogame bacana galera Recomendo aí 100% um clone totalmente diferenciado E nacional Projeto pra azul De Genicom Valeu